Tudo bom pessoal? Fazia um tempinho que eu não trazia vídeos de Cyberpunk para cá, mas eu resolvi trazer, eu estou voltando com alguns vídeos aqui, porque eu queria mostrar para vocês isso aqui, vocês estão notando alguma coisa diferente do Cyberpunk? É um mod que eu instalei, e como vocês estão vendo aqui, está azul e amarelo, eu usei isso aqui para mudar o visual layout do meu menu, e tem essa aba aqui, mods, e aqui tem três mods que eu instalei, e um mod que eu queria falar com vocês hoje, em especial é esse aqui, o Forst Equip, Isso daqui é o seguinte, sabe quando você pega uma arma pela primeira vez, e faz aquela animação, para você ver bem a arma? Então, depois que você passa por essa animação, você nunca mais vê a arma, você nunca mais tem o prazer de ver aquela animação, certo? Pois é, então deixa eu mostrar um negocinho para vocês aqui, vou mostrar para vocês o que esse mod, essa modificação faz, eu vou dar dica de várias modificações hoje, inclusive vou começar um jogo novo hoje, Eu já comecei um como corpo, como rato da corporação, e eu já estou um pouco avançado nele, então eu vou começar um do zero, como garoto de rua, Street Kid, vou começar como uma menina de rua, o meu personagem rato da corporação também é feminino, e o meu Street Kid, eu vou começar com vocês aqui, uma menina, Mas eu queria mostrar esse mod aqui primeiro, vocês já estão vendo o meu layout aí, meu layout está azul e amarelo, ao invés daquele azul e vermelho tradicional, certo? Esses mods deixaram o meu jogo um pouco carregado, eles pesam um pouquinho, se eu baixar um pouquinho a resolução do meu jogo, vai dar uma melhorada, mas deixa eu mostrar aqui Tá vendo? Tá vendo? A famosa primeira... Não sei por que não tá fazendo essa arma, mas das outras tá fazendo. Olha que legal. E você pode escolher que essa animação aconteça... Ah agora fez. Vocês podem escolher que essa animação... Ah, eu esqueci um detalhe. Vamos lá. Deixa eu guardar as armas. Vocês podem escolher... Deixa eu voltar lá pro menu inicial. Porque essa modificação de sempre mostrar essa animação das armas, ela tem algumas opções. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Tem a probabilidade de ter ou não animação. A probabilidade eu posso escolher desde zero, ou seja, não vai ter. Então você põe, sei lá, 15%. Deixa eu usar o mouse aqui. Você pode botar 5% até 100%. Ou seja, se você puser 100%, todas as vezes que vocês pegarem a arma, vai ter animação. Eu botei 90%. Algumas vezes vai ter, algumas não. Ao invés de vocês usarem probabilidade, vocês podem usar um cooldown. Cooldown. O que seria um cooldown? Seria como se fosse uma habilidade. Ou seja, você pegou a arma, teve a animação. Aí vocês tem que esperar esse cooldown terminar, essa contagem terminar. Pra que vocês, quando puxarem a mesma arma ou outra arma, tenha a animação de novo. E aqui vocês podem escolher em segundos. Aí seria 3 segundos até 2 minutos. Se vocês escolher em segundos, vocês podem escolher em minutos e aí o máximo é 2 horas e o mínimo é 1 minuto. Eu botei aqui 3 segundos, mas eu não estou usando cooldown. Eu estou usando probabilidade. Em porcentagem, 90% de chance de, a cada vez que eu puxar a arma, ter a animação. Aqui, peraí. Pronto. Porque senão vai ficar tocando música. E aí fica ruim de eu falar com vocês. Aí, essa... Desculpa. Aí aqui embaixo, restrições. Vocês podem escolher quando a animação vai acontecer ou não. A animação, quando vocês estiverem em combate. Eu botei pra não acontecer a animação, porque quando eu puxar a arma em combate, eu já quero estar pronto pra trocar tiro. Eu não quero esperar a animação da arma. Quando eu estou no modo stealth, modo furtivo, eu também não quero. Porque a qualquer momento eu posso precisar dar um tiro. Quando a minha cartucheira está vazia, eu não tenho munição, vai fazer a animação. Por quê? Eu poderia muito bem botar aqui e desligar. Mas eu escolhi botar ligado porque é uma, digamos assim, é uma maneira de eu ser avisado que eu estou sem munição. Então, fez a animação e eu estou no meio de um combate e está fazendo a animação, eu já sei que eu estou sem munição. Mas vocês podem desligar isso aqui. Aqui, enquanto você estiver correndo, eu botei desligado. Porque se eu estou correndo, ou é porque eu estou com pressa de chegar a algum lugar ou fazer alguma coisa, eu estou fugindo. Principalmente porque eu estou fugindo. E aqui, excluir cyberware dos braços. Ou seja, tem uma animação quando você coloca as lâminas louvadeus e outros cyberwares de combate. Eu botei ligado porque eu só quero ver essas animações uma vez. Mas se vocês quiserem ver as animações dos cyberwares do seu braço, do de combate, vocês também podem deixar desligado aqui. Se vocês deixarem desligado, vocês vão ver as animações. Porque olha o que está escrito aqui. Excluir cyberware de braços. Eu botei ligado. Eu não quero ver as animações. Então, estou excluindo. Se você quiser ver, você tem que desligar aqui. Beleza? Aqui vai ter uma tecla de atalho. Toda vez que você quiser ver a animação, eu uso a tecla de atalho. Então, eu deixei desligado isso aqui. Olha, eu vou confessar para vocês, eu não sei a diferença dessas duas opções, mas eu sei que tem a ver com vocês escolherem uma tecla de atalho para poder ver a animação. Vamos dar uma olhada nesse RMK aqui. Essas modificações RMK. O que é isso aqui? Quando você usa silenciadores e armas de arremesso, no caso facas, você tem a opção com essa modificação. Olha só. Armas de fogo silenciadas com silenciadores não ativam o combate. Uma coisa que sempre me deixou um pouco incomodado em Cyberpunk é que, às vezes, eu colocava silenciador na minha arma justamente para manter a furtividade. E, dependendo da situação, quando eu estava dando tiro, eu ativava o gatilho de combate com o restante da equipe. E eu não entendia por quê. Às vezes, porque eu errei o tiro ou alguma coisa assim e tal. É maneiro. É maneiro isso. Só que eu prefiro, quando eu estou usando o silenciador, que eu não ative o combate. Justamente, porque eu estou com o silenciador. Eu ainda não testei esse tiro, essa modificação aqui. Então, eu não sei se, por exemplo, você der um tiro no teu adversário. Se você errar o tiro ou você não matar ele, se ele vai entrar em combate com você ou não. Ou se ele vai ficar procurando de onde veio o tiro ou alguma coisa nesse sentido. Eu não sei. Mas, de qualquer forma, eu liguei essa modificação aqui. Que é, quando eu estou usando silenciador numa arma de fogo, eu não vou ativar o combate. Porque eu vou estar furtivo e eu não vou estar fazendo barulho. A arma de fogo, no caso, não vai estar fazendo barulho. E aqui tem a distância mínima para as armas de fogo com os silenciadores. Se você puser o zero, só vocês lêem, vai aparecer a descrição aqui. Se vocês puserem o zero, nunca vai atirar o combate. Se vocês forem subindo isso aqui, é a quantidade, é a distância em metros. E quando você der um tiro, mesmo com o silenciador, quem estiver no raio, dessa distância aqui, vai entrar em combate com você, porque é como se tivesse ouvido o tiro. Mesmo com o silenciador, a arma faz um barulhinho. Então, vocês podem, por exemplo, trabalhar... Opa! Então, vocês podem escolher... Vocês podem escolher, por exemplo, um metro. Um metro. Se a pessoa está numa raio em um metro, ou seja, muito colada com você, ela vai ouvir o tiro. Ou até dois metros. Eu vou deixar dois metros. E aqui são as facas. As facas de remesso. Se você remessar uma faca no adversário, nunca vai entrar em combate. A não ser que esteja no raio de um metro, dois ou três. Neste caso aqui, é para botar um metro. Beleza? Então, esse RMK aqui faz isso. Você tem a opção de usar essa modificação aqui. Deixa eu mostrar para vocês os mods que eu falei em ação. O que é legal é vocês verem o mod em ação. Não adianta só falar sobre o mod. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mod que vocês estão vendo aí. que muda o meu visual do meu jogo para azul e amarelo, ao invés do azul e vermelho, típico. Eu vou mostrar para vocês o nome do mod. Tem várias cores. Tem várias combinações. Dá para fazer verde e roxo, verde e rosa. Tem várias. Mas eu estou usando essa combinação azul e amarelo. Olhem para essa caixinha na minha frente aqui. Estão vendo isso? Isso é um símbolo de algo comum. Então, eu já sei que aqui dentro tem algo comum. Esse é outro mod. Vou abrir aqui para vocês verem. Está vendo ali do lado? Forceps cirúrgico comum. E o outro, anel de forca comum. E eu já sabia que eram comuns antes de eu abrir. Olha aqui. Comum. Está vendo? Olha o símbolo de comum aqui. Pintura abstrata comum. Esse é um outro mod. É assim. Eu ainda estou pensando se eu vou continuar usando. Porque vocês podem estar vendo no centro da tela. Que tem uma marcação de uma roupa azul. Estão vendo lá? Uma roupinha azul. Ali eu sei que tem. Acho que é incomum. Ou raro. Não é raro. É raro. Incomum é verde. Se eu vier aqui. Está vendo? É raro. São tênis. Tênis da Politécnico de Camurça. Raro. O problema dessa modificação aqui. É que ela corta a parada da exploração. Ela vai te facilitar. Tipo, para você não perder tempo. E ir indo atrás. Atrás de itens comuns e incomuns. Você só vai atrás de raro. Época lendária. Como é o caso aqui. Está vendo? Se vocês olharem no meu mini mapa ali em cima. Ele também já vai mostrar. Automaticamente para mim. Onde é que tem um item. E de que nível esse item é. Está vendo? E se eu continuar andando. Deixa eu ir para cá. E eu abri aqui. O meu olho que roxo. Quando eu solto. Cadê? Aqui. Só que no meu radar ele não está mostrando. Ele não está mostrando por quê. Puta pior que eu vou ter que voltar lá. Porque eu escolhi. Que eu ia enxergar. Os itens. No caso roupas. Incomuns. Raro. Épico. E lendário. Certo? E aí. Se vocês forem aqui no inventário. Na mochila. Cadê? Essa bota aqui é nova. A bota épica. Feia pra caramba. E dobra. Dobra. Dorotinha. Acho que é essa aqui. E essa aqui. A bota ara. Tênis de camudas aqui. Ah, está ali. Aí. Peguei uma mira épica. E peguei duas miras épicas. Beleza. Está vendo? No minimapa ali já está mostrando mais um épico. Então. Essa modificação aqui. Ela é prática. Porque ela vai evitar que vocês fiquem correndo atrás de coisas comuns. Se vocês não quiserem. E incomuns. E comum e incomum. Raro é o épico lendário. Só que ao mesmo tempo ela corta a imersão. Isso é ruim. Imersão não, desculpa. Ela corta o prazer da exploração. Como é que agacha mesmo? Ah, é. Vamos testar o mod das armas com silenciadores. Vamos testar. Mas antes de eu testar. Eu vou fazer uma viagem rápida aqui. Vou fazer uma viagem rápida aqui. Espera aí. Para... Para cá. Para esse crime relatado. Aqui no... Aqui é o... Nós vamos aqui para a pacífica. Onde tem a dano dos animais. Vamos fazer esse crime relatado. E provavelmente... Deixa eu ver aqui se a minha arma... Se a minha arma que está com silenciador... Não está. Então... Ops. Ah... Essa arma que eu estou usando aqui... Não dá para usar silenciador. Então, espera aí. Deixa eu ver um revolver que eu posso usar silenciador. Vamos ver se esse aqui dá. Dá. Esse aqui dá. Aqui. E eu vou mostrar agora para vocês uma modificação que eu instalei. Que se chama Viagem Rápida GTA V. E quando vocês virem o mod em atuação... Ele é totalmente auto-explicativo. Então a gente vai selecionar o destino. E vocês vão entender... Por que que esse mod se chama Viagem Rápida GTA. Aqui. Olha que da hora. Ele faz um bugzinho. Quando a Viagem Rápida termina... Ele tem um bug... Mas é assim... Só vocês esperarem 5 segundos que ele volta ao normal. Olha que da hora. Bem mais legal. Agora vocês podem ver que está tudo zoado aqui. Aos poucos está voltando. Pronto. Está tudo ok. Certo? Tudo ok. Então vamos lá testar o... Espera aí. Vamos lá. Relaxa. Aqui. Isso daqui, ó. Vocês estão vendo esse caco aqui? Ele está em branco. Ele está em branco ali. Está vendo? All food. Você sabe o que come. Agora a gente vai vir aqui. Vai vir no diário. Caco. Vamos procurar. All food. O futuro da carne. Não está aqui. Vamos ver se está em panfleto. Não. É o dia. Não. Vocês puderam ver. Eu não tenho esse caco. All food. Você sabe o que come. Certo? Eu não tenho ele. Então eu vou pegar aqui. Eu vou ler. Muito bem. Diário. Ops. Cacos. Vocês estão vendo que tem vários aqui, ó. Que eu já li. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Por que o jogo, às vezes vocês encontram. Aqui, ó. All food, você sabe o que come. Está aqui agora. Eu já li. Se eu encontrar outro All food, você sabe o que come. Outro caco desse no jogo, ele não vai ficar destacado para mim. Não vai ficar destacado. Porque eu já li. Eu, se eu não me engano, esse mod que eu instalei faz isso. É basicamente isso que ele faz. Se vocês repararem no meu minimapa, tem mais dois cacos lá para cima. Está vendo? E aqueles dois cacos que estão lá para cima, são cacos que eu ainda não li. Na verdade, o ideal nesse jogo é sempre que você encontra um caco. Sempre, 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 sempre. Leia. Leia. Não só porque ele melhora a sua experiência com o jogo, enriquecendo o jogo, mais histórias, mais informações. Inclusive, alguns cacos. Eles estão falando em italiano e está sendo traduzido automaticamente para o inglês pelo meu olho que luxe. Eles, alguns cacos, destravam trabalhos. Não se esqueçam que pode ser que tem trabalhos que vocês deixaram de fazer, simplesmente por não terem lido o caco. Entendeu? Falando em caco, eu já vou nesse aqui. Cadê? Oh, caramba. Acabei de pegar o caco e eu não estou estacionando. Ai. Beleza. Então, esse foi um crime relatado. E... E é isso. Acabou. Acabou. Tem dois carinhas. Eu acho que eu vou trocar tiro com eles. Vamos ver se vai dar certo. Cadê eles? Eles estão ali. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou usar... Olha, eu estou distante deles. Eu vou puxar uma arma com silenciador aqui. Vocês viram que eu não fiz animação porque eu estou no modo furtivo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Ops. Tiro na cabeça. Matei. Um hit kill. Você pode ver que eu não ativei o gatilho de combate. Porque eu dei um tiro com o silenciador e o cara não sabe de onde o tiro veio. Ele só sabe que o amigo dele morreu. Sacaram? Vou tentar dar outro hit kill na cabeça. Espera aí. 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 Pronto. Agora eu não estou em combate. Fez a animação. Pronto. Agora eu vou pegar o loot aqui. Olha uma arma lendária. Legal. E uma arma... Eu vou... Eu acho que eu vou desinstalar esse mod. Eu acho que eu vou desinstalar esse mod porque... Bom. Pelo menos a gente viu o seguinte. A modificação do silenciador eu achei irada. Eu vou continuar usando ela. Mas eu acho que eu instalei um mod que facilita encontrar itens épicos e lendários. Ou eu dei muita sorte. Eu posso ter dado muita sorte. Mas eu acho que se eu instalei esse modificador... Não sei. Eu acho que eu vou desinstalar. Eu vou dar uma olhada. Eu tenho muitos mods para mostrar para vocês. Opa. Olha aqui. Mais um caco. Mas eu não vou pegar agora não porque... Esse jogo aqui... Essa... Sessão aqui que vocês estão me vendo. É só para mostrar o mod para vocês. Eu não estou jogando. Eu vou começar um do zero para vocês. Mas eu queria mostrar esses mods rapidinhos. E eu quero fazer mais um teste. Mais uma vez. Vou procurar... Vou procurar... Algum lugar para a gente tocar tiro. Porra. Onde tinham riscos? Opa. Opa. Espera aí. Espera aí. O que é aquilo ali? Opa. Pronto. Assalto com progresso. Vamos lá resolver essa parada. Deu acerto crítico, mas eu não matei ele. Vamos ver se eu consigo esse aqui de primeira. Dizem. Dizem o igual que você falou. Dizem o igual que você falou. Vai, segura, isso Segura de novo, rápido Bom, foi bom ter acontecido isso Porque agora ficou claro como é que funciona Ficou claro como é que funciona o... Como é que funciona o mod Certo Você tem que... Ele não vai ativar desde que você mate Enfim, um vídeozinho rápido aqui pra mostrar alguns mods pra vocês Fazer um viajato mais uma vez pra vocês verem Aqui Inclusive a altura que a câmera sobe Vocês também podem decidir Vocês escolhem qual alto vocês querem subir com a câmera Ó, dá uma bugada, tá vendo? Dá uma bugada aqui, mas é só vocês aguardarem um pouquinho Andem Que vai voltando ao normal, tá vendo? Ó, pronto Bora Isso Deixa eu dar uma olhada só no negocinho aqui Comida do gato E aqui tá E aqui tá a tigelinha dele Deixa eu entrar no apartamento aqui E é isso Eu vou... Eu tenho muito mod instalado Muito, 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 muito mod instalado E vou voltar com mais vídeos aqui mostrando o restante dos mods pra vocês Beleza Beleza Pessoal, é isso Um abração e até o próximo vídeo Tchau